Meu coração, caixinha preciosa de amor e de perdão Vim nascida nesse rio, vim no vento, vim com o ar, vim pra terra, vim cantar Vovó Helena, de onde eu venho me disse que a vida só é verdade se tu abre o coração De um jeito muito forte que ninguém brinca, mas não Aqueles passos incertos, querendo e querendo aprender Eram prenúncios dos versos, que um dia iriam nascer Aqueles passos incertos, querendo e querendo aprender Eram prenúncios dos versos, que um dia iriam nascer Eram prenúncios dos versos, que um dia iriam nascer Canta a saudade teimosa Minha alma encharcada de amor Canta os espinhos e rosas do tempo de sejur que for Vem com a força dos ventos, vim com a força dos ventos Com seu sorriso menina, avante sem nada temer Escreveu a sua sina de sempre cantar pra viver Paiu ma 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 eere, le-um-ba-pa-pa-deiro, le-um-ba-pa-pa-deiro Paiu ma 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 eere, le-um-ba-pa-deiro, le-um-ba-pa-pa-deiro Paiu ma ma pa pa yere, me kese mamayo, Paiu ma 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 eere con oyo Olha a santa na parede Nossa senhora no altar Reza pra ela, manhinha Pra essa dor me deixar Reza pra ela, reza pra ela Olha o santo na parede Esse é São Sebastião Reza pra ele, manhinha Pra eu ter paz no coração Reza pra ela, reza pra ela Reza pra ela, reza pra ela Olha o santo na parede Jesus é abençoar Reza pra ele, manhinha Pra eu ter santo, pra rezar Reza pra ela, reza pra ela Reza pra ela, reza pra ela Reza pra ela, reza pra ela Vai ser de manhã bem cedo Quando o sol raia vermelho Vai ter que quebrar espelho Não pode virar segredo Vai arrebentar o peito Vai ser dito e feito Ação e palavra agora Por dentro e também por fora Não sei se virá no vento Mas deve quebrar silêncio Vai arrebatar de jeito Vai ser dito e feito Vai ser de manhã bem cedo Vai ser dito e feito E quem se atreve a discordar Dizer que não é assim Se a vida é flecha e é arco É mar aberto e é barco É galho alto e capim Se um dia se perde a linha Mesmo que seja ruim Num outro dia é desconta O tempo é faca de ponta É fio que não tem fim E antes do tempo cair Seguro pelo assunto O tempo, a vida costura A vida o tempo recorta Parece até uma porta Que dá para entrar e sair A vida está Vai ser de manhã nem cedo Quando o sol raiar vermelho Vai ter que quebrar espelho Não pode virar segredo Vai arrebentar de jeito Vai ser dito e feito Dessa água segue o rio Do meu olhar até o olhar E quando foi que em ti me perdi Porque eu desaguei Porque eu desaguei Meu tesouro na tens do ouro Me tira sem medida do chão Meu pegamento, minha união Meu tesouro na tens do ouro Me tira sem medida do chão Minha palavra Que com a palavra As mesmas pedras desse rio assim Não me deixe cair em rima Nem mesmo arreliar Teu coração Minha voz Sussurra feito brisa quente Caliente me sente Teu coração a pulsar no meu Que mais parece passarinho Seu novo ninho Ele que espera o seu alimento Que lhe salvará A vida Minha mãe me criou Do jeito que ela me criou Do jeito que ela me criou Minha mãe me criou Do jeito que ela me criou De saia rodada De saia rodada De saia rodada De mão por fazer De mão por fazer Carinho no peito Carinho no peito Amor pra dar e receber Minha mãe Minha mãe me criou Do jeito que ela me criou Do jeito que ela me criou Do jeito que ela me criou Minha mãe 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 me criou Do jeitinho dela me criou Sou cantadora, canto a dor Canto a terra, canto o homem, canto a flor De vó a curandeira, rezadeira, macumbeira, lavadeira, filha, neta E eu sou Sou cantadora, canto a dor Canto a terra, canto o homem, canto a flor De vó a curandeira, rezadeira, macumbeira, lavadeira, filha, neta E eu sou Venho de longe Do sul e do norte Minha terra é forte Sou raiz desse jão Batizada no tambor Sou cantadora, canto a dor Canto a terra, canto o homem, canto a flor De vó a curandeira, rezadeira, macumbeira, lavadeira, filha, neta E eu sou Sou cantadora, canto a dor Canto a terra, canto o homem, canto a flor De vó a curandeira, canto a dor Canto a dor De vó a curandeira, rezadeira, macumbeira, lavadeira, filha, neta e eu sou Venho de longe Do sul e do norte Minha terra é forte Minha terra é forte Sou raiz desse chão Batizada no tambor Hmm, hm, hm, hm Música Música Gosto de tudo que me faz sorrir Me faz gemer, me faz tremer Me faz sonhar Gosto dos teus olhos Dos teus pelos Do teu cheiro Que me convida Para amar Gosto de tudo que me faz sorrir Me faz gemer Me faz tremer Me faz sonhar Gosto dos teus olhos Dos teus pelos Do teu cheiro Que me convida Para amar Sou do samba Sou do gueto Do cabelo enrolado Sou do malandreado Do batuque invocado Do meu dinho no pé Sou mucama, sim, senhor Sou do dengue e do amor Sou bem mulher Gosto de tudo que me faz sorrir Me faz gemer Me faz tremer Me faz sonhar Me faz sonhar Gosto de tudo que me faz sorrir Sou do samba, sim, senhor Sou do dengue e do amor Sou bem mulher Oh, neguinho Que cantar Dividir Que balanço Pra sambar Mexe o corpo Com doçura E em canto Tira o pranto Vem me embalar Oh, neguinho Que cantar Dividir Que balanço Pra dançar Mexe o corpo Com doçura E em canto Tira o pranto Vem me embalar De um, de, tom, de, tom, de, tom, pe, e, di, oh De um, de, tom, de, 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 bom, tom Ai, ei, 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 ei Se a formado um casamento Todo cubierto de negro Negro novios de padrinos Negro cuidados de suegros Y el cura que lo casó Era de los mismos negros Cuando empezaron las fiestas Pusearon un mantel negro Luego llegaron al postre Se sirvieron higos secos Y se fueron a cortar Debajo de un cielo negro E allí están las dos cabezas De la negra con el negro Y amaneceron con frigo Tuvieron que prender fuego Carbon trajo la negrita Carbon que también es negro Algo le duele a la negra Vine el médico del pueblo Receptó el plasto del barro Pero del barro más negro Que le dieron a la negra Sumo del maqui del cerro Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios Solo el amor con su ciencia Nos vuelve tan inocentes Ya se murió la negrita Que pena para el pobre negro La puso dentro de un cajón Cajón pintado de negro La puso dentro de un cajón Cajón pintado de negro No prendieron ni una vela Ay, qué velorio más negro Y ya se fue la negrita Levitando para el cielo Era un día muy nublado Todo se veía negro Y abrió la puerta a San Pedro Que era de los mimos negros Se va enredando Enredando Come en el muro La hiedra Ay, sí, sí, sí Y va brotando Y va brotando, brotando Come el mosquito en la piedra Ay, sí, sí, sí Come en el muro Y va brotando, brotando Y va brotando, brotando Cajón pintado de negro Más guía, sí, sí ¿Qué es la mía? 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 Música Meu samba não é De fazer mal não é É do gueto, é do couro É carnaval, noel Sou do sul, vim samba Vim pra cantar Sou do negro, do canto De um lugar Sou obá, sou filha De Oxalá Meu ouro, minha terra E meu lar São Francisco, minha terra Minha mãe Sou dos pés Descalços pelo chão Sou do povo, do amor E da nação Sou Brasil, jeito de barco De flor Meu samba não é De fazer mal não é É do gueto, é do couro Tarras cores, brilho em todas as manhãs Arco-íris, minha força, meu irmão Natureza me guia pelo mar Marra-deira Canta, canta, canto mais Liberdade em minhas asas pra voar Chego forte nas águas desse mar Na corrente me banho devagar E é pro norte E é pro norte que segue o meu olhar São Francisco, minha terra Minha mãe Sou dos pés Descalços pelo chão Sou do povo, do amor E da nação Sou Brasil, jeito de barco Antigo e flor Meu samba não é De fazer mal não é É do gueto, é do couro É carnaval, noel Sou do sul, vim samba Vim pra cantar Sou do negro, do canto De um lugar Sou obá, sou filha de Oxalá Meu ouro, minha terra e meu lar Tarras cores, brilho em todas as manhãs Arco-íris, minha força, meu irmão Natureza me guia pelo ar Marra-deira Canta, canta, canto mais Liberdade em minhas asas pra voar Chego forte nas águas desse mar Na corrente, me banho devagar E é pro norte que segue o meu olhar Lata d'água na cabeça Lá vai Maria Lá vai Maria Lá vai Maria Sobe o morro, não se cansa Pela mão leva a criança Lá vai Maria Lata d'água na cabeça Lá vai Maria Lá vai Maria Lá vai Maria Sobe o morro, não se cansa Pela mão leva a criança Lá vai Maria 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 Perfeito, quem vai querer comprar? Quinquilharia, relicário, consignação Trago de tudo no balaio Fiz o meu pregão Do mais novinho Alcapenga, desquitado Todos querem comprar Vela queimada, pilhosada, que não quer gastar Pisante, consola, furado, cheiro do Pará Mas se ninguém cobre a oferta Da inquisila, querela, poeira Doutor, eu sei que nem tudo é flor Mas se acaso pintam agrado Com um dindim pra taca uma prenda Eu me abro todo escancar Me transformo numa oferenda Que sufoca toda fadiga E não há razão que te ouça Vira lava quando mastiga Vira lata ou dedo de moça Pra pete doce biribinha, pra se divertir Mas será feita uma criança Quando eu partir Se Deus quiser Eu vou voltar Pra ofertar Meu carimbo Eu vou voltar Eu vou voltar Eu vou voltar Perum, cabeça de peixe Moqueca de coco Dendo e trapear Carinho no peito Amor defeito Quem vai querer comprar? Essa maniba miúda Tá com pouco fogo Pode envenenar Quentura na lenha Amor pimenta Quem vai querer comprar? Essa maniba miúda Tá com pouco fogo Pode envenenar Essa maniba miúda Tá com pouco fogo Pode envenenar Essa maniba miúda Tá com pouco fogo Pode envenenar Carinho no peito Amor defeito Que vai querer comprar Bendita seja a minha falta Ela que me lança Na senda da transformação Minha falta é plena De ideias e sonhos Minha falta tem movimento Todo aquele que cava Pinta Tece Canta Sofre de falta Bendita seja a minha falta Cachoeira choro de oxo Cachoeira choro de oxo Araieu 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 Belo rio que corre entre jebu e jexá Seus tesouros Seus tesouros são guardados no palácio do rei Araieu 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 A mais bela das iabás Araieu Araieu Abana-se com a bebê Araieu Araieu Lírio formosa Lírio formosa Lírios brancos é o que ela quer Lírio formosa Lírio formosa Cachoeira choro de oxo Araieu Araieu Cachoeira choro de oxo Araieu Araieu Lírio formosa Lírio formosa Cachoeira choro de oxo No palácio do rei Araieu Araieu A mais bela das iabás Abana-se com a bebê Vou lhe dar um marido formosa Lírios brancos é o que ela quer Quer ter filho minha flor Pede pra Oxum Quer ter ouro meu senhor Quer ter ouro meu senhor Pede pra Oxum Quer ter filho minha flor Pede pra Oxum Quer ter ouro meu senhor Pede pra Oxum Quer ter ouro meu senhor Pede pra Oxum Pede pra Oxum Canto, canto pela dor de meu irmão Para acalmar seu coração Como quando canto para ninar meu rebento Canto porque nesse instante posso ser eu Inteira No agora No agora Em meu sopro divino Pede pra Oxum Pede pra Oxum Pede pra Oxum